Pessoal, seja bem-vindos ao canal do Marcenaria C&P. Vamos dar uma dica rápida sobre essa máquina aqui. Eu recebo muitas dúvidas e muitas reclamações dessa máquina. Pessoal, querendo saber alguma sugestão, que a máquina vira e mexe, fica difícil de tracionar madeira. Então, vou dar duas dicas aqui hoje que, no meu caso, resolveu o problema. Na verdade, são três dicas. A gente já tem um vídeo gravado, uma notificação nessa máquina, que resolveu a respeito dos roletos tracionadores. A nossa máquina apresentou esse problema de ficar ruim de puxar madeira e também devido a grande número de reclamações, e a gente procurou uma solução para a nossa máquina resolver. A gente não substituiu os roletos, ainda são os roletos originais. A máquina está com um pouco mais de quatro anos de uso. É uma máquina que trabalha todo dia. Então, eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima, ensinando como que a gente fez a manutenção nesses roletos, que resolveu parte do problema. E a outra dica que eu vou passar dessa máquina é a seguinte. Eu vou até mostrando de lado aqui, eu tenho aqui até um suporte, onde já fica aqui os produtos que eu uso nessa máquina. É um óleos engripante e um silicone spray. A dica é o seguinte, essa máquina, esses guias aqui, com o tempo, eles tendem a ficar pesados, né? Como eu falei lá no vídeo anterior, além da limpeza que a gente, de vez em quando, faz nessa máquina, a gente desmonta e limpa esses guias aqui. Eu costumo lubrificar esses guias com óleo de desengripante mesmo. Ou muita gente pode usar grafite, ou até o próprio silicone. Eu jogo óleo, mas o óleo tem uma ressalva. Você precisa de ter um ar comprimido para você manter limpo. Então, você faz a limpeza, lubrifica, você vai usar e você vai ter que manter a limpeza regular, porque senão vai juntar muita poeira e vai causar problema. Mas funciona. Então, um pouco de óleo de desengripante, não só nessas aças. Mas também, eu vou mostrar daqui a pouco, aqui por baixo, onde fica as roscas, né? Da manivela, que faz a regulagem de altura do cabeçote de cor. Então, rapidamente aqui, eu vou estar levantando a máquina, vou estar mostrando onde eu faço a lubrificação com óleo e também vou estar mostrando o que eu faço com o silicone spray, que ajuda para essa máquina não dar problema de tração. Bom, pessoal, então, o começo da manutenção que eu faço sempre nessa máquina é o seguinte. A primeira parte, que é limpar ela com ar comprimido. Não é necessário estar mostrando, né? É simplesmente bater ar, deixar ela bem limpinha, do jeito que está aqui. A gente faz isso regularmente. Ela está com... Está com a máquina suja, mas o grosso a gente tirou aqui. Então, o que a gente faz? O que eu faço? Primeira coisa, eu abaixo ela, né? Até praticamente no limite. E não é muito óleo, tá? Basta você abaixar ela, bater um pouquinho de óleo em cada haste dessa aqui. Aqui também tem as roscas de elevação. Vou estar mostrando aqui. Ó. Você vai girar essa roscas. Ela vai girar aqui e aqui. Então, com ela abaixada, eu já aproveito para lubrificar essas roscas. Já bato um pouquinho de óleo lá. E aí, eu vou erguer a máquina toda. Com a máquina erguida, vou continuar com o óleo aqui. Eu vou lubrificar embaixo aqui. Onde sai o eixo, né? Que é o eixo giratório lá da rosca. Vou lubrificar nesse ponto e nesse ponto. Também um pouquinho do lado de baixo da roscas aqui. Olha só a maciez que a máquina já ficou. Vocês notaram que quando eu subi a máquina, ela já estava um pouco mais pesada. Agora, olha só. Leveza que a máquina fica. Eu sei que vai ter muita gente falando que vai grudar poeira, que não sei o que e tal. Já estou fazendo isso há quase quatro anos. Sem problema nenhum. Limpeza com ar ou com pincel. Quem não tem o ar comprimido. Um pincelzinho vai limpar aqui, nessa região. Quando começar a empoerar, basta uma ou duas limpezas. Você vai trabalhar mais de semana com a máquina. Tranquilamente. Sem você ter que fazer manutenção de novo. Agora, entra a veia do silicone spray. O silicone spray tem um uso mais diário. O silicone spray, gente, eu uso diversas vezes no dia. Eu não deixo a máquina ficar pesada para puxar, sendo que eu tenho a solução na mão. Então, o que eu faço? No ato da limpeza que eu fiz aqui, que eu lubrifiquei, eu já jogo o silicone nessas pranchas. Já começo jogando silicone aqui e também aqui nessa bandeja. dá um agitado. Pronto. Basta isso. Isso aqui já dá. Dá para você trabalhar mais de hora com esse tipo de lubrificação que eu fiz aqui. O desengrosso vai puxar tranquilamente, não vai ficar pesado. Você vai fazer a durabilidade da sua máquina ser bem maior. Outro detalhe. Lâminas. Lâminas sempre enfiadas. Lâminas dessa máquina. Começa a perder o fio de corte, a máquina fica pesada para puxar. Para quem tem a máquina mais tempo, que é o meu caso, nota até uma mudança no barulho da máquina. Então, para a conserva geral da máquina. Lubrificação das bandejas, lubrificação, onde eu mostrei. Muita gente vai questionar o uso do desengripante, mas ele é necessário para não deixar ponto de ferrugem nessas... Desenvolver ponto de ferrugem nas aças aqui. Sendo que eu já vi máquinas com isso aqui todo enferrujado e teve que até substituir essas aças. E é caro. Então, isso é uma manutenção preventiva, que eu estou deixando a dica aqui, para você que adquiriu sua máquina aí, está com dificuldade de tracionar. É uma manutenção preventiva, que vai te economizar muito dinheiro. Então, está aqui, mais de 4 anos de serviço, sem ter manutenção nenhuma. A única manutenção que foi feita, a gente mesmo fez, solucionou o nosso problema e a máquina trabalha todo dia, sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, quem gostou da dica aí, deixa o like para nós aí, se inscreve aí, deixa o sininho ativado e qualquer dúvida, comentário abaixo, a gente vai estar respondendo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri